Você não vai começar da mesma maneira? Então vai. Até rimo com o Lex, porque eu também já fui, e a mente me evolui, mas há pessoal que essa opinião não te sui, de cenas canucas ficam a cena controversa, não junte-se um artista por público nem vice-versa, respeito de uma certa educação, podem meter hip hop em maior dimensão, mas a pura razão que eu gosto desta arte é que esta cultura nem de todos faz parte, chamem de egoísmo que eu chamo de diferença, mas se isto for corrida só queremos que ele vença. Estilos, vamos dividi-los, preparar as rimas, empalhar os quilos, hip hop na rua, vendo em todo o lado, fica descansado, que eu não sou ferrado, porque são. Estilos, vamos dividi-los, preparar as rimas, empalhar os quilos, hip hop na rua, vendo em todo o lado, fica descansado, que eu não sou ferrado, porque são. DJ Cruz é quem produz, fazendo o seu trabalho, não por tudo se sente à luz, histórias são apontadas na lista que já vai longa, empenho metal, assassino a rimas da cangonga, Artista é ele, capa, a história é com a cá, agora se tem de sentar na SPA, será que assim não dá? Pergunta ao plurioso, sou tipo um peiador, abulho no casal ventoso, ilegalidades controladas pelo Estado, só a origem do mercado está contaminado, vida imita a arte, arte imita a vida, bate um suma a outra sem sequer haver ferida, voz unida, às ruas que me suportam, alma vendida é quando mal se comportam, Beleza refundida, escondida dentro de um esposo, putas há com Karen na esquina que é cojo, o meu malado, CDs à venda do Samuel, fica descansado que eu sou pai e bom mel, CDs a dois pés, os tapes a meio todo, Estranhos não levam barra, só se estêm desconto, queres breakdance, disser na rua a seguir, chique, o vento de tapes, deu-te só a partir, yeah. Estilos, vamos dividi-los, preparar as rimas e paiar os quilos, hip-hop na rua, vende em todo lado, fica descansado que eu não sou ferrado, Porque são estilos, vamos dividi-los, preparar as rimas e paiar os quilos, hip-hop na rua, vende em todo lado, fica descansado que eu não sou ferrado, Antívedeta, motivo a seta, polivalência, não deixei que nada se intrometa, a divisão de materiais é a minha proposta, Não é separar-os, é dividi-los com quem gosta, a realidade imposta pelos pretendentes, os puros apoiantes que no fundo são clientes, Ou com os ingredientes, mas suficientes, qualidade é provada quando ficam contentes, e bem novamente como se fosse uma droga, Se tivesse conseguido, bem-a longe assim, interroga, e dialoga, para chegar a conclusões, muitas multidões querem ouvir mais canções, Por favor evita sermões, faça uma cena criativa, saliva bem gasta numa experiência positiva, Mas apesar de eu falar de negócios musicais, fala comigo porque eu não cobro instrumentais, não vendo roupa, não quero que tu te equipes, É como um vídeo, os fighters e alguns videoclips, se tu tens um projeto e enquanto isto não me arranca, é melhor me zaz-te para a rua e montares a tua banca. Estilos, vamos dividi-los, preparar as rimas e paiar os quilos, hip-hop na rua, vende em todo lado, fica descansado que eu não sou ferrado, Estilos, vamos dividi-los, preparar as rimas e paiar os quilos, hip-hop na rua, vende em todo lado, fica descansado que eu não sou ferrado, Estilos, vamos dividi-los, preparar as rimas e paiar os quilos, hip-hop na rua, vende em todo lado, fica descansado que eu não sou ferrado, Estilos, vamos... Será que acaba assim, mano? Yeah, mano, foda-se só, comentários do mesmo, cruz. Tchau, 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 tchau.